O que é o muito que está com nós, que nos faz todos celebrar este ano? Santa Maria, que nos oferece, a nosso Senhor. E sempre a gente, sempre a gente, Jesus tomou o nosso amor, e nos deu graça para todos nós, e deu a ser o Cristo existente. Tomada em todos os discípulos, e foi a virtude, que será a terra em todos os homens. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não deis os nossos pecados, mas a fé em uma nossa igreja, vai vencer com o nosso desejo, a paz e a humanidade, vós que sois feitos, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz, Senhor, de Deus, seja pouco, amém. 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 E o nome rosa brilha da dor, é como o que a palavra. O mundo do mundo, o Senhor, para a nossa honra. E o nome do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Amém. 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 O Senhor é minha causa em mim Toma-me com mim, ele é meu amor Sobre o teu amor em mim Toma-me com mim, ele é meu coração Ou não vem sem Goku em mim Toma-me com forces receber água e aguda Toma-me com você Toma-me com você Amém. 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 em Roma, em nossa Rinoxéria, em São Paulo e em Santa Maria, lá na Santuária de Santa Paulina. Deputando da Igreja Igreja, a palavra salva a importância da leitura orante, sobretudo da palavra profeta. E também a Igreja Igreja nos propõe vivermos as obras de misericórdia, escrituais e culturais. E ele instituiu um dia para que nós tenhamos a sensação dele e o mundo inteiro diferenciado. 24 horas para a noite. Na próxima sexta-feira, aqui na Igreja Igreja Igreja, a Jesus informa, na sua final do bolo, às três horas da tarde. Das três da tarde, da sexta-feira, às três da tarde. Do sábado, na sua final do bolo. E aqui na matrinha, das sexta-feira, às seis da tarde do sábado. Vários grupos de jovens, pelo menos uma hora de oração. O grupo de jovens, Javé, vai assumir o lugar às onze horas da noite. Então, todos os jovens, para que vocês tenham divertido, também estamos convidados a ver a gente se trazer, nós vamos levantar a noite para fazer este momento, dentro das 24 horas da tarde do sábado. E hoje os outros cursos que sejam distribuídos, e teremos que estar durante 24 horas, este momento de ter instituição de oração. que estar durante 24 horas da tarde do sábado. Pode viver a qualquer hora, a partir das seis horas da tarde do sábado. Quem sabe a terra, fazer um sacrifício lá na matrinha, uma hora da manhã, duas horas, três horas. Quanto maior o sacrifício a gente tem sentido, eu não sei o que está, mas na entrega, na oferta. Mas na entrega também. Quem puder, faça isso. Não sei como é que é o outro lugar. Quero ajudar a vida, que em dia 12, 13 de março, nós seremos cobertivos para a liberação. As pessoas, pessoas caíram de 3 serviços de direito, a que tem que ser ministro na fetalistia, ação social, ação bíblica, um momento de paz. Não sei como se levar 100 pessoas a o que tem que ir. Até o momento, muito pouco é sem exceder. Então, no sério, até o dia 5, dia 6 de março, nós seremos cobertivos para a liberdade. Quem não atua no serviço da igreja, na pastoral, também é comum. Casais, pessoas de morte, não podem também se exceder. Pode procurar na sequência da igreja, no fim de semana, fazer uma inscrição em parte de nós. da igreja. Quem não atua em qualquer outro lugar? Peraí, quem não atua em qualquer outro lugar? Certo. E tem que ser deixado. Na vivência do site da igreja do Espírito e do Espírito, as instituições para o balançar ao domínio dos estados. Agora, todos os 15, 15, 15 e 30 horas. Fiquem nos dispensos. Santo Amor do Senhor, Deus de novo, Senhor guarda a terra, que assim encontrou a piedade divina, sempre repete, a barra do reino de mim. Gostaria também de dizer muito obrigado a todos os outros homens que aceitaram o conflito, que aceitaram os ativos e que vêm os pactos de paz. Obrigado pela participação do Santo Amor do Senhor, obrigado a todos os homens que se empenharam na organização que eu tive aqui. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado a todos os capazes e ao outro que eu sou trabalhado, o objetivo de fazer o conflito. A cozinha é um lugar mais fresco, sobretudo, o conflito, o que é que eu vou contar? Quem disse? Barra do reino de Deus, a adição do Espírito, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, irmão André, ao Felipe, ao nosso abraço forte, a todos os homens que estão aqui, nós estamos esperando que o dinheiro que nos saia para o outro, né? Ele é de novo, que nos ajudou a fazer. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, irmão, a esteja em casa, o outro dia de hoje também. São pratos da nossa casa, que bom. Obrigado por vocês enfrentarem a vida da vida. Depois da meiação dos homens que permanecem, seus palhares e seus velhos, agora devem pegar para os jovens e seus familiares. E quem mais quiser ficar, vai levar a Deus. A nossa proteção será o homem do Senhor. Que Deus seja o Senhor. O Senhor seja convosco. Que Deus seja o Senhor. Que a lei de Sanko de Deus, te derrame sobre todo o povo, assim que nos guarde o Senhor e nos proteger, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Amor. Que na lei de Sanko de Deus, te derrame sobre todo o povo. Assim que nos guarde o Senhor nos proteger, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Amor. Amém. 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 Olha só, né, Maria? Passando 2 dias Com vidragens E as crianças E o que a gente vai fazer É a noite É a noite São 2 crianças E quando a gente se livra Vamos a já vencer os outros vivos Ou o João Mas eu não sei Que são os novos amados Até a aula Se vocês conhecem Bem mais Eu agradeço a todos os amados Porém A aula Antes que Os bens importarem Antes que a viagem Para mim Antes que o celular Na aula A mãe Não é que eu possa dar Uma boa ideia Só que nós temos tudo Que o filho A tua família Ele precisa ser anado Precisa ser anado Então Eu vou dizer que vocês Não precisam ser anados Precisam ser anados Precisam ser anados Precisam ser anados Pai, 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 pai A gente precisa ser anados Legalmente A circunção dele Porém 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 Essa escala Via É isso A essência É a A A A A E Essa A E aí, no final, tem a necessidade de dar conta e morrer. Então, eles começaram a atuar. Eles de um lado para um lado, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E se declarou com outros ministros, tinha um menino, 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 um menino. E as pessoas só acordavam, jogavam um do lado, jogavam um do outro. Quem tem? Aí, a mulher dizia, e de novo? E aí, ele vai pensar que você tem? Puma na rua, não tem? E o menino, novamente, lembra o seu filho. E assim, foi até... Era ele pobre, era... Era ele pobre, era pobre, era pobre, era criança, era criança, era criança. Era todo mundo já estava voltando ao final, para socorrer o filho de Deus, que ele se acertar. Para que o filho de Deus, não é? Todos do lado, todos do lado. Só o menino, que ficou na rua, O nosso pai vai agarrar, cada lado. O nosso pai vai agarrar, cada lado. Todos do lado. Todos do lado. Temos que ocupar um momento, né? Um tempo. Um tempo. Um tempo, um tempo, um tempo te esperando a maior desgraça. Um tempo para outros metros, né? A maior desgraça é o que tem no mundo. Até que o mundo vai pensar, mas a gente já não se encontra com o foco. Mas, alguém lembrou. Alguém lembrou. O que aconteceu? Quando o mundo entrou no estado, o Senhor desgrava. Curiosamente, eles foram nesse tempo. Eles foram no meio do mal aberto. O que aconteceu? O que aconteceu lá? Quando eles foram chegados no meio do mar do homem, eles foram no meio do que aconteceu. A tragédia era. O que ficou nesse tempo? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? que Deus ama o teu filho e o teu filho do jeito que quer do jeito que ela é assim, do jeito que ela é assim, do jeito que ela é e é como nós falamos que vocês amam do jeito que eu amo do jeito que nós somos e que eles também precisam amar do jeito que nós somos o que é que é o trabalho é aquela distância que eu vou pro meu pai ou não vou? pra quem é meu pai? vou ou vou? ao ponto do filho o que mais é o direito disso e ele vai pro meu pai vai pro meu pai vai pro meu pai quebra essa família e muitas vezes vai pro meu pai o filho não dá uma oportunidade é que é assim as vezes o whatsapp vai pra vocês as vezes eles se pulmam e chama muito mais atenção e eu falei isso pra eles sabe que ele vai pro meu pai não vai pro meu pai porque ele não dá uma oportunidade de eu não vou pro meu pai e ele se entendeu e ele se entendeu Eles vão entender que vocês estão em outra época No máximo de anos nesse mundo aqui, agora não Mas vocês são profetas, eu sou mulher, é muito amigo Eles precisam entender que eu preciso poder E pra alguém que tem louco, é preciso que sempre Desligue a revisão, desligue o contador O pai que quer ser, o pai que quer ser da casa Desligue o contador, desligue a revisão O maracão, sendo a conversa da sua vida Sabe do que? Tem muita gente que importa Porque não tem muita gente que importa Tem muita gente que importa Tem muita gente que importa Querem cuidar pra mim E não são todos nós Só são vocês Não são pessoas que me importam Tem muita gente que importa Querem cuidar e passar por fim Na viroca, na batalha, na alimentação Na construção, tantas outras coisas Eu vou me encorajar a fazer algo para vocês, para lembrar esse caminho do mundo. Não sei se vocês vão aceitar, mas eu vou encorajar a fazer isso. Para que vocês vejam o que eu vou falar, que eles se sentem deles. Um abraço que eles me deram, um abraço que eu peguei. Um abraço que eles me deram, para eles me deram. A CIDADE NO BRASIL 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 As vezes uma televisão não deixa, não dá para passar. Tem problema, não, o problema é boa, então ajuda o município aí, não vai dar bem. Tem problema é sempre, ajuda então, só que ele tem que saber a ajuda. Tem todos que levantaram a avança, tem todos que levantaram. Ajuda, abrime esses seus clientes, então, os meus clientes. Querem esse óculos, que ela vai fazer a casa. Tem um prancha para fazer uma ajuda, não é? Como eles caem, eles não vão passar um pé? Ah! Vocês começarem a assistir o demônio em Lâmia? Vocês começarem a assistir o demônio em Lâmia? Vocês começarem a assistir o demônio em Lâmia? Não tem nada de cabeça, não é? Nada, nada de cabeça. Então vamos fazer assim. Então vamos fazer assim. Então vamos fazer assim. Então vamos fazer assim.